Salve rapaziada, eu sou o Cristiano Silva e estou começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal, mano, é o seguinte, desculpa a todos vocês aí por ter ficado três semanas sem postar vídeo Aqui no canal, rapaziada, devido a um problema que aconteceu aí, problema simples de resolver, porém Deu um pouquinho de trabalho, rapaziada Que é o seguinte, eu precisei trocar de celular, tá ligado? E eu esqueci a senha do meu e-mail, rapaziada, o meu e-mail que é a senha do Google, a senha do YouTube, tudo E demorou pra me conseguir refazer outra senha, entendeu? Tá ligado? E naquele modelo, rapaziada, e agora estou voltando aí com os vídeos Hoje a gente vai pro rancho, espero que curte aí, deixe aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito E vamos pra cima, rapaziada, postar vídeo de novo, eu achei que eu tinha perdido o canal Mas graças a Deus, deu tudo certo, tamo junto E agradeço aí a cada um de vocês pela paciência Beleza, rapaziada? Então é o seguinte, ó, como vocês podem ver Olha a câmera desse celular, rapaziada Eu troquei de celular, essa câmera aqui É compatível com uma câmera profissional Olha a estabilidade dela E detalhe, rapaziada, não tem filtro nenhum Isso aqui é a configuração normal da câmera Que vocês estão vendo aí, tá? Não tem edição nenhuma É o jeito que vem no celular essa câmera Se inscreve no canal aí, eu vou gravar mais com o celular Porque a gravação do celular é até melhor que a câmera, pode ver Vem junto, porque a gente tá indo pro rancho E vamos que vamos, é nóis Agora quando os outros vai errado Até eu achar onde foi o erro dos outros é difícil É Gravando O que é isso? Vou fazer Vou gravar Vou gravar Gravando Onde você vai gravar a pessoa? Vou gravar lá de trás Vai, vai gravar aí de trás Assim Vai Só vai filmar na mais, na mais aberta na 0.5 O que é que usa o macaco? Seu outro você quebrou? É assim mesmo, ó. O que que você fez? Onde ele bateu o olho? E deu ruim o pneu. Ah, deu ruim, né? Eu ia levantar esse carro de carro pesado com esse macaquinho aí. Levante, né? Não tem uma água. Não subestima o macaco. Parabéns, velho. Eu ia descer lá mesmo. O que é que eu vou lá? Mas tá longinho, né? Vai demorar! Você puxou feio de mão de carro? Hein? Eu acho que sim. Eu acho que não vai. Acho que não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Se cair, eu tô falando se cair. Não vai cair, mole. Então o macaco tá seguro. Você confia no macaco? Se cair, vai cair no macaco. 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 É muito nojento. Faltando um parafuso. Não é nada. Aham, bichinho! Se cair, vai cair no macaco. É cinco, né? Olha, olha. Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho. Um pouquinho... É um pouquinho... É um pouquinho... É uma coisa... É, que é sujeira. Vamos a abrir mais aqui. Vamos a abrir mais aqui, né? E aí, ó, cadê o furo? Olha a largura do espelho, espera, aqui analisada, não é, aqui ó, buraquinho, mas não vamos ficar vendo isso aí agora, não, cadê, olha, olha, que buracão, pegou? Bom pra drift, tá liso? Mas está liso igual a Neymar Mas esse aí também? Esse? Mas esse aqui mesmo que estou falando E esse? Também é bonitinho? Olha a estação desses pneus Puxa, e esse é o fim Não falta arrumar ainda, falta apertar mais Mas pode parar já Ah, esta puxinha Ah, não tinha Não é impossível Ah, não é verdade Ele lava depois Ele ia lavar o carro Ele ia lavar o carro Não é verdade É É Parece que deu uma meia hora de vídeo Só não estou trocando pneu Hã? Pergunta ali para fazer isso Senão vamos virar Aí olha o que virou Ficou estranho para caramba Olha Chegamos aqui no rancho E vou recatar a minha alcalina Olha se não vai pescar Mas que ele morde E vamos que vamos Tem que estar com o cafeirão Tem que estar com o cafeirão Vai no fresh Vai no fresh Vai no fresh Busca lenha É claro Era só para fotografiar Mais um Mais uns Pé de Banana Aí olha como que está aí o esquema Pegar umas madeirinhas aqui para fazer um Franguiinho Franguiinho Foguar lenha Fruiguinho e ar gebracht Vai fazer uma lenha aqui, olha Lembra aquelas lenhas que eu trouvo lá desse vídeo passado? Que vou comentando так raios aqui ó, então vai colocando devagarzinho lá no fogo, ela pode fazer um esquema câmera nova, pareada, câmera do celular, olha a estabilidade, olha a imagem, que noite, ó, parece que tá de dia é top, top, aqui o passarinho vai beber aqui, esse aqui é o chuveiro não, quando é, vem lá de baixo, né, antes de baixo, que ia dar, tomar um banho, é daquele modelo, aqui é o negócio, passarinho comer, ó elas são aquelas, elas são aquelas, madeira, não tem muito não, acho que dá, né, calma tem gostosa, só pra acender, só pra acender, só pra acender do Vidal, receitinho do Vidal, né, meu, vou abrir agora, né, tá fechadinho, ó, abri de novo, né, tá filmando, né, essa mudou de fundo aí, vai ficar bom, acho que o Mike é direito até trás, vamos, vou aqui, ó, até se achar que você pode, ó, tá fazendo errado, já, já achei a shaquipona, só que a gente não tem a laranja normal, né, mas tem o, tem o, tem o, supo, aí, ó, mas se eu vermelhar, você já pode falar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né, né, como que chama, receita do Vidal, não, vou me calma lá, como que chama, tá receita? Nãohotãs, não será, acho que a gente tem o, não sei o Vidal, não sei, não sei, roblope, não sei não, estou pegando essa roupa, acho que não vai sair, vocês não vão sair, Quando é exalta, não dá direito a estorais de exalta, eu acho, não, sim. Ficou bom, acho que tá fumando, entendeu? Eu só serviria, eu enfrentaria tudo em conta do seu controle. Bom, rapaziada, acabamos de chegar do rancho, naquele modelo, foi top, espero que tenha gostado do vídeo, aconteceu um perrengue que vocês viram aí, furou pneu do carro daquele jeitão, primeira vez que aconteceu isso comigo, mas deu tudo certo, a gente já estava chegando no rancho, aconteceu isso, é isso, rapaziada, final de semana foi isso aí que vocês viram aí, espero que tenham gostado, gostado do vídeo e deixa aquele like, beleza? E eu vou indo nessa, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, até mais, fui!